E aí, outro exemplo de remix, então tem ali a Monalisa e vários outros personagens, principalmente da cultura pop, e tem aí vários exemplos de remix, certo? E quando a Argo fala, por exemplo, do criador de livros, hoje cedo com a gente, em última instância, quando ele cria o livro do Glauber Rocha, salvador, ele faz remix. E olhando para a Wikipédia como estrutura, você vê isso num botãozinho, uma facilidade imensa para poder fazer esse remix. Então, antes, todo mundo aqui deve ter experimentado e fazia um trabalho escolar, como eu fiz sobre as cobras na sexta série, em que eu abri duas enciclopédias e escrevi e copiei o que estava em cada uma no papel ao máximo e entreguei para a professora. Então, quando a gente fala que todo mundo copia e cola na internet como algo ruim e muito novo, a gente esquece da nossa experiência com o preço, que muitas vezes também é de copiar e colar. Agora, se a gente parte do princípio de que a gente constrói conhecimento a partir de recortar e colar, a gente dá outro status para o que é essa recombinação. Quando o Eduardo mostra ali para a gente que tem um crédito no final desse livro, você consegue ter todo mundo que contribuiu com aquilo. Então, para quem aqui é professor, professora na sala de aula, a gente pede trabalho para os alunos muitas vezes e quando eles trazem com uma folhinha impressa da WePath, a gente fica muito louco da vida, porque era para fazer o seu trabalho, não era para copiar na internet. Mas a gente ensina a fazer pesquisa e muitas vezes a gente esquece que fazer pesquisa começa por copiar e colar. Então, na minha experiência como professora, sempre que eu venho trabalhar com pesquisa, agora na universidade eu não fiz isso e eu devia fazer, igual eu fazia com o sétimo ano. Que era a aula 1, eu não quero que vocês escrevam nada com as palavras de vocês. É para copiar tudo na internet. Você está louca? Todo mundo fala que não pode fazer isso. Então, não. Essa aula é para isso. Vocês vão pesquisar um tema, vários sites. A única coisa que vocês precisam fazer é colocar a fonte no final. Então, recorta, cola e fonte. Recorta, cola e fonte. Acabou a aula? Na outra aula, vocês vão ler tudo isso que vocês copiaram e colaram e vão escrever nas palavras de vocês, citando as fontes. É um processo de construção de conhecimento. É assim que todo mundo faz. E a Wikipédia? Quando a gente olha para a visão de imparcialidade da Wikipédia, dá para a gente entender também como um remix de várias posições. Você acha aí longe demais? Quando a gente fala da imparcialidade na Wikipédia, o que eles olham como imparcial? Aquilo que traz várias fontes consolidadas. Então, produção acadêmica, produção de jornalista e produção de instituições políticas, pelo que eu entendi. E aí, o vermelho da Wikipédia, em última instância, é um remix dessas várias posições, dessas várias produções. Certo? Então, em última instância, a Wikipédia é um grande remix de temas. E por outro princípio, outro pilar da Wikipédia, sendo o conteúdo livre, fica mais evidente como esse princípio da remixagem é muito importante na Wikipédia. E na cultura livre, que vocês vão ver melhor na semana que vem, que é o tema do terceiro encontro. Recursos Estacionais Abertos. Olhando para a cultura livre. Eu trago um outro slide da Michelle, do encontro passado, em que ela fala que pensar a educação como campo e os espaços educativos como ambiente de aprendizagem, significativa, prazerosa, interessante, criativa, colaborativa, participativa, com qualidade, porque é tudo isso que a gente quer, não é automático com o uso das tecnologias. Porque muitas vezes é esse o discurso que a gente ouve no mercado e é esse o discurso que a gente tem ouvido dos governos também, certo? Então, olha, gente, a educação está o caos, eu vou colocar a mão na digital em todas as salas de aula e aí pronto, a gente tem aí a educação que a gente sempre sonhou. Não é assim. Objetivamente, a gente sabe que não é. Não é assim com a tecnologia digital, como não foi com nenhum outro aparato. Que é muito mais complexo que isso. As tecnologias, como colocou a Michelle, elas não transformam nada necessariamente. E elas não transformam nada sozinhas. Mas elas podem ser um elemento muito potente pra essa transformação. Se a gente quer trabalhar com os nossos alunos, com as nossas alunas na sala de aula, de forma colaborativa, a Wikipédia pode ser um excelente instrumento. Agora, utilizar a Wikipédia na sala de aula garante processos colaborativos? Não. Eu posso usar a Wikipédia como eu sempre usei qualquer outro artefato e da aula que eu sempre dei. Não garante nada. Mas aquela série de ferramentas que o Ásia mostrou, elas facilitam muito, se eu quiser, trabalhar dessa forma criativa, colaborativa, participativa. E aí, reforçando, as tecnologias podem transformar a educação, podem melhorar a prática da sala de aula, podem melhorar a gestão, podem aumentar o interesse e a motivação dos alunos, podem melhorar o rendimento dos alunos. Isso que a gente falou das tecnologias serve também com a Wikipédia. Pode ser incrível. Pode. E aí a Michelle coloca algumas condições, a gente poderia colocar muitas outras. E à tarde, uma das nossas propostas, ao final, é de fato pensar um plano de aula, ou uma sequência de aulas, utilizando a Wikipédia. E aí vai ser muito legal testar o que de fato é possível utilizando a Wikipédia. Agora, saindo um pouco da apresentação da Michelle, puxando o que trouxe a Esther na semana passada sobre os direitos humanos e educação. Outros slides da Michelle, e aí está outros direitos humanos, porque a gente depois fala especificamente para o direito de educação. Mas tem aí listados uma série de direitos. E acho que vale a gente fazer como exercício, pensar quais as relações entre os direitos humanos, esses aí listados, e a Wikipédia. Será que a Wikipédia é uma possibilidade de contribuir com a garantia desses direitos? Será que a Wikipédia também é uma possibilidade de não garantia desses direitos, de manutenção, do afastamento de algumas pessoas desses direitos? e aí acho que vale entregar o microfone para vocês para a gente conversar alguns minutos. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma